Eu não tenho certeza de nada Do que pareço que sou, do que sou Quando digo que eu não Tenho certeza de nada Mas quando ela passou Sente seu gosto de sol Gosto de sol Gosto de sol Seu gosto de sol Guardo algumas poucas palavras Algumas eu nem entendia Enquanto outras eu dizia Ao tentar me encontrar Achando me achar De repente em seu gosto de sol 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 Gosto de sol